Sou Rao, aqui de Vaiporã, estou fazendo esse vídeo, mandando diretamente para todo o mundo, porque sou já uma pessoa cansada, mas queria colocar um objetivo para ajudar as pessoas no mundo. Olha, parece que é uma brincadeira que eu estou dizendo. A melhor limpeza do mundo, o melhor tempero do mundo, que é o óleo de soja e o detergente branco, ele é uma proeza no mundo, ele elimina mosquito da cicungunha, mosquito da dengue, se você colocar nessas águas paradas o óleo de soja e o detergente. Com ele, você, a gente faz benefício em furada de prego no seu pé, oi de peixe no seu pé, calo arruinado, cãibra violenta que você sente no seu corpo, porque, para mim, é a melhor bênção que teve, porque a cãibra que dá em mim é muito triste, e com isso a gente não sofre com cãibra. Tem muitas pessoas que a gente já ensinou. Com o óleo de soja e uma folha de babosa, você cura a micose no seu corpo, em qualquer parte do corpo, cura a hemorródea. Com o óleo de soja, é a coisa mais linda do mundo, porque é o melhor tempero que tem na face da terra, só o óleo de soja. E o detergente é a melhor limpeza que tem na face da terra, o detergente branco. Obrigado diretamente da Caverna do Sorrão para todo o mundo, uma descoberta que Deus me deu, que eu queria que o mundo vêsse isso de perto, porque é muito produtivo na natureza, diretamente aqui de Vaiporã, a Caverna do Sorrão, diretamente ao mundo, ao fantástico, quem quer que seja, para qualquer massagem, para usar treta, com ele, a gente faz distensão na virilha também. Isso é para você, Neymar, e o rei do futebol, o Pelé, que ficou 40 dias de repouso, com distensão na virilha, e agora, praticamente, diretamente, da Caverna do Sorrão, estou passando ao mundo, o óleo de soja e o detergente, uma descoberta aqui do sítio Três Porteiras, a Caverna do Sorrão. Obrigado a todos.